Próxima personagem é a... Cersei! A Cersei é muito, muito, muito bonita, amiguinhos! E é a personagem mais amada desse filme! Ela tem os cabelos negros e um penteado bem aqui atrás. Bem bonito! O seu bracinho mexe pra cima e pra baixo. O seu poder é transformar as coisas. Água em madeira, madeira em pedra e objetos em flores. Ela transforma tudo onde toca. É muito legal e impressionante! Se você ama alguma coisa... Você deve protegê-la. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL